Candidato, o senhor tem dito que pretende banir o sistema de aplicativos no transporte público aqui de São Paulo que compete com o serviço de táxis. Esse sistema é apoiado por 70% da população, esse sistema de aplicativos, segundo o Datafolha, e além disso complementa o serviço de táxis. Existem 36 mil táxis em São Paulo para uma população de 12 milhões de habitantes. Por que o senhor pretende banir esse serviço? Candidato, o senhor tem um minuto e meio para responder. Eu não pretendo banir o serviço, pretendo regulamentar. Vou lhe dar alguns dados. Nos Estados Unidos, 50 ações federais contra o Uber. Em Massachusetts e Califórnia, 385 mil motoristas do Uber com ações contra o Uber. 100 milhões de multa nos Estados Unidos. Na França, vamos para a Europa. O Uber foi multado em 800 mil euros. 2 milhões e 900 mil reais. Eles continuam desrespeitando a legislação lá. Na China, vamos para a Ásia. Todos esses dados são de fontes, como, por exemplo, o Washington Post, como La Tribuna, Le Figaro, que são jornais conhecidíssimos, você conhece. Em Macau, na China, o Uber foi multado em 1 milhão, 150 mil euros. 4 milhões e 178 mil reais. O Uber já acumulou 1 bilhão ponto 2 nos últimos seis meses de prejuízo. E já acumulou 4 bilhões de prejuízo no mundo. Por que? Não respeita a legislação em vigor. O meu governo vai respeitar. Nós vamos regulamentar, os carros terão chapa vermelha e nós vamos fazer estudos para saber quantos carros são admitidos na cidade. Porque hoje, só legalizados são os taxistas. E nós vamos fazer com que o processo de legalização seja para todos. Agora, com consciência em relação ao que nós estamos fazendo. Seu tempo, candidato. Mauro, você tem mais 15 segundos. O Uber tem servido como complemento de renda para muitas pessoas e como substituição dessa renda para muitas pessoas que perderam o emprego. O que o senhor vai dizer para essas pessoas? E o senhor vai ser prefeito de São Paulo ou de Macau? Candidato, mais 45 segundos para a sua resposta. Que pena que você não tenha conhecimento do que acontece no mundo. O que acontece no mundo é o que vai acontecer aqui. Os motoristas do Uber vão perder o emprego. Porque a concorrência, quando é predatória, quem paga a conta no final é o consumidor. E é isso que está acontecendo. No mundo, os preços foram baixando, táxi, Uber, táxi, Uber, até que todo mundo foi à falência. E isso eu não quero. O que eu vou fazer aqui é o contrário. É proteger os motoristas do Uber. Vou entrar com uma ação coletiva contra ele, para que ele dê direitos trabalhistas a todos os motoristas, como está acontecendo no mundo. Se eles querem contratar motorista para trabalhar para ele, eles têm que pagar os encargos sociais e os direitos trabalhistas. Vou ajudar esse povo todo.